Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Estás aqui Mudando destino Te adorarei Te adorarei Estás aqui Esperando milagres Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Meu Deus Meu Deus é um Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem Tu és Te adorarei Estás aqui Tocando corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Estás aqui Restaurando os corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és 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 Sim, Senhor, esse é quem Tu és Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta Jesus Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta Jesus Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és 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 Oh, 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 oh O que é isso?